Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, hoje a gente veio aqui falar a respeito do aplicativo do TikTok, que além de estar pagando R$80,00 por indicação, ele passou agora a oferecer também o saque através do Pix. É isso mesmo, vocês solicitam o recebimento do dinheiro e, imediatamente, através do Pix, você já é recebido diretamente aí na sua conta o valor solicitado. Galera, não menos importante, gostaria de falar para vocês que a gente está com um grupo no WhatsApp. Quem tiver interesse de participar, dá um corre aqui lá na descrição do vídeo e já confere porque está bem bacana. Existe uma interação muito forte, sobretudo no que diz respeito a mais aplicativos, então se você pretende ganhar mais dinheiro na internet, já corre aqui, confere também essa super dica, que é o nosso grupo no WhatsApp, para vocês compartilharem também os seus códigos e todo mundo ganhar muito junto. Pessoal, e também quem não tem o TikTok, aproveita, confere aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, que é onde a gente vai estar deixando o link e também o código para vocês baixarem e já começarem a fatorar com a gente. Vamos agora em que é o que interessa, que é justamente esse saque pelo TikTok através do Pix. Como vocês podem ver, eu tenho R$5,35, eu vou clicar aqui em saque. Ele já demonstra ali em cima o meu saldo, que é de R$5,34. Eu vou clicar aqui na opção de sacar R$5. Estou sendo agora redirecionado para a próxima tela. Como vocês podem ver, eu estava recebendo todo o meu dinheiro, todos esses depósitos vindos do TikTok, na minha conta PagBank. Mas demorava ali mais ou menos um dia, dois dias. Vamos agora passar a receber direto na conta, através do Pix, em tempo real. Vou clicar ali em sim, em adicionar. Aí, como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente tem agora quatro maneiras de receber dinheiro, os pagamentos referentes aqui ao TikTok. Temos agora o Pix, que já deve ser liberado nos próximos dias. A gente vai, inclusive, fazer um vídeo assim que ele for liberado, para todo mundo. Temos a transferência bancária, que realmente é um método bem arcaico, eu diria. É um método que leva muito tempo e ninguém quer ficar esperando para receber, né? Vamos lá. Tem o PagBank, que é um método que eu venho usando. Muito bom. Chega realmente no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. E o Paypal, que costuma pagar na hora mesmo. Mas o Paypal não está liberado faz mais de um ano para vocês cadastrarem. Então, vamos agora aguardar o TikTok liberar o pagamento através do Pix, que vai ser top demais e vai ajudar muito a gente. Sobretudo, para receber imediatamente o nosso dinheiro. Pessoal, não menos importante, vou aqui continuar com o meu saque. Vou clicar em sacar agora. Como vocês podem ver, o aplicativo solicita que eu apenas confirme o saque. Vou confirmar aí, já está o valor correto, R$5. O saque já está em andamento. O dinheiro deve chegar em um dia útil. Top demais, pessoal. Agora é só esperar. E assim que for possível, eu já vou fazer o cadastro da minha chave Pix para receber diretamente na minha conta e, se Deus quiser, na mesma hora. Galera, se você não for inscrito ainda no nosso canal, corre aí, já se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e, inclusive, quem não tiver o aplicativo do TikTok, já corre, baixa no link que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo, usem os códigos que a gente está disponibilizando e vamos todo mundo se ajudar, galera. Quem for inscrito, quem não for inscrito também, pode estar usando aí o campo dos comentários para poder divulgar os seus códigos. É um momento difícil que a gente vem passando aí na economia, na saúde também. Então, todos são muito bem-vindos a compartilhar os seus códigos. Vamos se ajudar. Vamos usar os códigos, galera. No mais é isso. Estamos juntos demais na renda extra. Um abração para todo mundo. E, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, usem aí o campo dos comentários que a gente está sempre às ordens. Valeu, um abração. Muita renda extra para todo mundo. Uma ótima semana.